Novena de Santa Bibiana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosa Santa Bibiana, que apesar de tantas perseguições, dedicastes com amor toda a vossa juventude em servir a Deus, a imitação de Jesus na oblação dos sofrimentos. Olhai agora por todos nós aqui reunidos diante de vós, também dispostos a oferecer ao Senhor a realidade de nossas vidas pelos merecimentos de vossas virtudes. Temos consciência de que nada podemos sem a graça do Espírito do Senhor, que vos deu a força do amor para a graça do martírio. Sabemos que essa força vos deu a virtude de conservar intacto o coração para Deus, numa vida de perfeita doação. Por isso, aqui estamos, para vos pedir, além de outras graças, nos ensineis o que aprendestes do Senhor. Nesta novena, nos propomos a caminhar ao vosso lado, para em vossa companhia obtermos a fortaleza na fé, a certeza na esperança e a grandeza no amor, que vos fizeram santa e imitadora de Jesus Cristo, até no sacrifício da própria vida. E assim, temos a certeza de que, como sempre vos preocupastes com todos os que estiveram a vosso lado, não deixareis de atender os nossos pedidos, e olhareis para nós com compassivo olhar. Amém. No livro do Apocalipse, o apóstolo João lança o brado. Então veio um dos sete anjos, que tinham as sete taças, cheia dos sete últimos flagelos, e disse-me, Vem, e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Assim, Bibiana foi apresentada depois dos flagelos, recebidos em defesa de sua fé. Era agora a noiva, a esposa do cordeiro. E o cordeiro abre para ela as portas da cidade dos santos. A cidade não necessita de sol, nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o cordeiro. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do cordeiro. Com o nome escrito no livro da vida, Bibiana entra triunfante na glória do cordeiro. Aquela mesma glória de que falou Jesus. Vinde, benditos do meu Pai, para a glória que para vós está preparada, desde o começo do mundo. Jesus é o cordeiro. E João continua descrevendo a entrada triunfal. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava Aleluia! A nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Então, os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, que se assenta no trono, dizendo Amém! Aleluia! Do trono saiu uma voz que dizia Cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi lhe dado vestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do cordeiro, disse-me ainda, estas são palavras autênticas de Deus. E no livro da vida estava escrito Santa Bibiana, Virgem e Mártir. Façamos a Santa Bibiana os nossos pedidos. Vamos orar por toda a opressão da mente, pela quebra dos vícios das drogas, cigarros, álcool, prostituição, jogos de azar, círculos viciosos de pecado, para que haja uma mudança de mentalidade, todo tipo de trauma, de raízes de pecados. E você também, apresente à Santa Bibiana as suas intenções particulares. Faça seu pedido. Santa Bibiana, exemplo de fé, que tivestes tanto amor a Jesus Cristo, a ponto de dar-lhe vossa vida no martírio. Concedem-nos as graças que pedimos e ensinai-nos a imitar-vos na fé, no amor e união em família, praticando as virtudes cristãs num compromisso de vida. Assim seja. Amém. Três Avemarias, a Santa Bibiana, pelas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Bibiana, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos o nono dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.